Todo menino do pelo sabe não cantar Todo menino do pelo sabe não cantar Todo menino do pelo sabe não cantar Mestre, uma pergunta? Mestre, você pode fazer uma pergunta? Quanto tempo? Eu tenho 50 anos de idade Eu tenho 32 anos de vida Vou fazer 36 anos de capoeira E 36 anos de capoeira Mais simples Mais simples Engraçam, Chico Vai acabar, vai acabar, vou vir pra cá Vem cá Vem cá Profeita Vem cá Parada Vem cá Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL